À luz da legislação vigente acerca de licitações e contratos, julgue o item que se segue. É facultada a constituição de patrimônio de afetação que não se comunicara com o restante do patrimônio do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas, ficando vinculado exclusivamente à garantia em virtude da qual tiver sido constituído. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 21. É facultada a constituição de patrimônio de afetação que não se comunicara com o restante do patrimônio do FGP, ficando vinculado exclusivamente à garantia em virtude da qual tiver sido constituído, não podendo ser objeto de penhora, arresto, sequestro, busca e apreensão ou qualquer ato de constrição judicial decorrente de outras obrigações do FGP. Parágrafo único. A constituição do patrimônio de afetação será feita por registro em cartório de registro de títulos e documentos ou, no caso de bem imóvel, no cartório de registro imobiliário correspondente.